Devo brigar por mais lucro ou devo aumentar o meu faturamento? Então vamos lá. Não existe certo ou errado, depende do objetivo da sua empresa. Se você quer aumentar mercado, ganhar mercado rápido, aumentar o teu market share, a tua participação de mercado, talvez você tenha que sacrificar um pouco o lucro investindo muito em crescimento, aumentando o faturamento, aumentando vendas rápido, mas sacrificando margem. Você ganha mercado, mas você lucra pouco. Só que também existe o jogo de eu vou ficar com esse mercado aqui, eu não vou ficar crescendo, 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 eu vou aumentar meu ticket médio, eu vou atrair um tipo de cliente, mas eu não vou vender mais, eu vou vender mais caro e eu vou cortar meu custo. Então você vai cortando o custo e aumentando receita, cortando o custo e aumentando receita, cortando o custo e aumentando receita. Você não vai crescer rápido, mas você vai se tornar mais lucrativo. Então existe um trade-off que a gente fala, que é uma escolha e desescolha, que é lucro, ou seja, você não está crescendo, mas você está ali cuidando do custo e cuidando da receita, atraindo um cliente mais pagador, aumentando o ticket médio, melhorando a tua oferta do produto, melhorando o teu pitch. E aí você está aumentando o lucro. Agora, Conrado, quero crescer. Você vai ter que pegar uma parte desse lucro e investir cada vez mais para você vender mais, para atingir mais gente, muita gente fria que não te conhece, que a gente fala, e daí você vai ter mais tempo para tentar vender para ela do que aquele público que já te conhece, e daí você vai sacrificar margem. Não existe certo ou errado. O que geralmente eu falo é, primeiro busca a margem, porque se você crescer sem margem, você vai entrar no prejuízo. Então primeiro busca a margem, busca ter lucro, e aí você vai pegar esse lucro e vai queimar para crescer. Só que vai chegar uma hora, que talvez você cresça muito rápido, a tua margem vai ficar pequena demais. Para de crescer, aumenta a margem, e aí uma dada hora, cresce de novo. Cresceu de novo, diminuiu a margem. Para, aumenta a margem e continua crescendo. É sempre um jogo de margem e faturamento, margem e faturamento. Se você cresce, você sacrifica margem. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00. Para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar.